Olá bonitas e bonitos, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos gravar um Irmãos Respondem, tirando algumas dúvidas para vocês ficarem bem ligadinhas sobre nós dois aqui. Então vamos lá começar e sem mais delongas, antes de começar esse vídeo, deixa logo o seu like aqui embaixo que isso me ajuda muito, comente sugestões de vídeos, chama mais pessoas para assistir e não esqueça o mais importante, inscreva-se aqui no canal, tá certo? Então bora lá, deixa eu pegar aqui, para quem não sabe me lê, me lê vocês, vocês me lê, é isso aí, difícil não saber né, mas vamos lá, para quem caiu de paraquedas aqui no canal, primeira perguntinha, para quem não sabe, quem não é aqui por perto, quem é mais velho? Ele, 20 anos, oh meu Deus, não gente, brincadeira, ele tem apenas 15 aninhos e eu tenho 19, vou fazer 20 agora de novembro, então por favor agora de novembro, deixe muitos parabéns aqui para mim, tá bom? Agradeço, é, ele é o mais velho, segundo, qual apelido entre vocês, tipo, um apelido que a gente tem entre nós? Didinha, Didinha e Nenê, principalmente, nós vamos notar aqui nos bastidores, é muito isso, tipo, Didinha, ele me chamava, ficou pequenininho e ele, Nenê, o terceiro, qual era a brincadeira favorita de vocês? Boneco, casinha, casinha, né? A gente brincava muito de casinha, só que eu era o que, né? É, brincava também muito de barbe, eu acho que o que a gente mais preferia era brincar de bonecos, de barbe, Não, de barbe? Não, é, de barbe, você era, você era sempre o quem? E eu sempre brincava com as barbes, Ou então, sabe, aqueles bonequinhos, uma aranha, aqueles soldadozinhos, ele brincava com isso, e eu brincava de barbe, sempre bonecos pequenos, mas a brincadeira ali, a gente fazia a casinha, tudo direitinho, da barbe, dos bonecos e tal, e a gente brincava também muito na rua, a gente amava brincar de bicicleta, jogar bola, enfim, essas coisas assim, bem machinho, eu fazia tudo. Quarto, qual a sua lembrança favorita, minha com você e você comigo? Tipo, uma lembrança de quando nós era criança? Sei lá, de qualquer coisa. Alguma lembrança? Sei lá, é, só lembro de eu dando cacete e tu, mas... Não, assim, a gente tinha um costume muito de ficar brincando de lutinha, sabe? Às vezes a gente tava negando, e se pegava da porrada, e um dia, é, minha mãe vendia quadros, esses aqui, assim, ó, e tinha um mural de fotos, bem grandão, e a gente brigando, brigando mesmo, a gente tava se pegando, que a gente era daqueles que arengava de se bater mesmo. Não tinha ninguém, e sem querer, não sei se foi, foi tu que me empurrou, não foi? Ele me empurrou, e eu caí no sofá. Quando eu caí no sofá, a gente escutou o estrado, o mural tava no sofá, e quebrou o mural. A gente fez de tudo, ficamos caladinho, pra amanhã não descobrir, e ela nunca descobriu, né? Tá descobriu agora, né? Tá ali escutando. Descubri, descobriu. Tava a descobrir agora, porque tava ali escutando, mas antes não tinha descobrido. E o mural, tipo, deu pra desfassar lá, né, que nós já era do jeito, vendeu, vendeu, e, tipo, até hoje ninguém sabe, nem a dona não sabe procurar cadastro. Não sei nem a dona também, tá, ó, pode ser uma dessas pessoas que tá assistindo. É, pode ser uma de vocês que estão assistindo, que comprou o quadro amanhã. Quase um foto. É, que pode estar cadastro, e você também não sabe. É... Qual a comida, você sabe qual a comida que eu mais gosto, tipo, qual é a comida precedida de nós dois, vamos supor. Pra gente comprar e comer. Eu acho que o que a gente compra muito é pastel. Pastel e milk shake. Pastel e milk shake. Em coxinha. Assim, mais isso. É... Qual que é, tipo, se vai na lanchonete, é pastel. Se vai na pastelaria, é pastel, né? Se eu tô estagiando, eu trago, é pastel. Sempre é pastel. É... O que irrita... O que irrita um ao outro? O que irrita. Assim, hoje nós é mais... Tipo assim, depois que eu casei, nós é mais de boa. Acho que não tem nada que irrita, não. Ah, já sei. A lerdeza da descrição. Vocês que estão assistindo esse vídeo e conhecem milês, por favor, me apoiem e comentem aqui embaixo. Pra o povo ver o que eu estou falando na verdade. Gente do céu. Mas não é, tipo, lerdeza, assim, normal, não. Não. Se é pra ir pra um canto sete horas, pois, meu bem, ele vai chegar a oito e meia. Ou nove horas. Não. E olhe lá. Então, né? E galera, não. É a realidade. Então, o que mais me estressa, o que eu mais tenho raiva, é isso. E tu? É o que? Deixa eu ver. Deixa eu ver. A chatice. Não, né? A perreada. Não, isso não é a perreada. Você é muito lente, eu sou muito apressada. Ah, isso fica a pressão na pessoa. É, ele é muito lente, eu sou muito apressada, tá, Vale? Se vocês pudessem viajar juntos, pra onde vocês iriam? Tá, Disney, com certeza. Eles acham que se a gente pudesse ir, assim, pra uma viagem internacional. Disney. Se meu canal chegar lá um dia e eu tivesse condições, não tenha dúvida que uma viagem, assim, a primeira viagem que eu pensei fazer, assim, em família, é pra Disney, pra Orlando, no caso, né? É. Estados Unidos. É, o nono. O que, seu irmão, o que você queria ser quando era pequeno, quando crescer? E tipo, mudou? Não. É, queria ser jogador e... É, jogador de bola. É, ainda continua a mesma coisa. Tá tentando. Se, por acaso, daqui uns anos, esse vídeo explodir aí, tiver muitas visualizações, e você estiver procurando, um ótimo goleiro está aqui. Então, por favor, chame. E também jogador. É, como você descreve um ao outro com uma palavra? Palhaço. É, palhaço. Pelo amor de Deus, é que eu sou palhaço. Deixa eu ver. É. É. Eu acho que eu poderia descrever até com mais de uma. Palhaço. Internet. Mas Sérgio, que quer falar só alguma? Preguiça. Preguiça. Deixa eu ver aí. Blogueirinho. Blogueirinho. Blogueirinho, vai ser blogueirinho. Blogueirinho. Digital influencer. Digital influencer. Mençol. que você queria ter dele fisicamente. Tipo, uma coisa que eu queria ter seu fisicamente e outra coisa que você queria ter meu fisicamente. Tipo assim, alguma coisa física. Eu não queria ter seu. Eu sou você, eu gosto da minha boca, eu gosto da minha boca, eu gosto da minha boca, eu gosto da minha boca. Então, se não é igual? É. É, grande do mesmo jeito. Eu acho que seria mais a questão do pé. O pé dele é tipo, o pezinho de, tipo, um pé de mulher, sabe? Um pezinho bem delicado e o médico, um pé de macho, bem feio. É, pra gente fazer a troca. Preciso mostrar. É, ela tava tecido ao contrário. E uma coisa se você quisesse trocar. O pé, minha filha. O pé. O pé. O pé. O pé. O pé de manhã. Tem uma amiguinha aqui chamada... Com que frequência vocês se falam? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Tudo que ele posta no status eu critico, eu dou de olho, eu falo. Eu falo. É, eu fico, se eu tenho ideia de vídeo alguma coisa, eu fico mandando pra ele. Essas coisas assim, né? É, eu falo. É, você, vocês têm alguma piada interna? Alguma piada interna? Alguma piada interna aqui? Alguma piada assim por nós? Tem, a piada é boa. Não, a gente vai criando na hora, não tem, tá? Tem. Mas sempre vai falar também aqui e aqui. Mãe preta. Mãe preta. Ah, mãe preta. É, é. Mãe preta. Quem é da família já sabou. É. Mas, resumidamente, é, o meu irmão menor que está aqui zoadando, é, quando ele era pequenininho, digamos que praticamente a mãe trabalhava e eu, digamos que eu criei ele. Ele me chamava de mãe quando ele era pequeno. Aí uma prima minha foi e falou, mãe preta e ficou. Na brincadeira, na brincadeira. Aí era mãe branca, que é a minha mãe. E mãe preta, que era eu. Então, qualquer coisinha já, já vi. Tipo, mãe preta. Tipo isso. Quem é mais alto? Você. Sem dúvida nenhuma, ele é mais alto. Ele só tem 15 anos, eu já vou fazer 20 e ele é bem mais alto que eu. Eu sou bem alto. Tipo, bem mais alto? Eu sou alto. Mais alto. Eu sou alto. É, o, é, 15 e último, qual a coisa que seu irmão faz melhor que você? Qual a coisa que você faz melhor que eu? Progabon é melhor que você? Progabon. Cozinha, pô. Cozinha, pô. Cozinha, pô. E Matheus, sem nem fazer meus direitos. É. 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 E nenê, e nenê progabon. Acho que sim. Ah, ele cozinha. Acho que eu, eu faço bem melhor que ele cozinhar. E ele, ele limpa a casa melhor que eu. Gente, é sério, tá boa. Olha, as meninas aí, gente, o dono de casa, se você quer casar com um menino prejado, deixar a casa limpíssima, mais limpa do que eu deixar a minha, pois pronto, é ele. Quando ele tá arrumando a casa que eu chego lá de baixo, eu já sinto o cheiro. A casa vai bem cheirosa. E eu acho que o que ele faz melhor que eu, por ninguém meu que pareça, é arrumar a casa. E eu acho que é a questão de cozinhar. Eu amo cozinhar coisas diferentes. É, então, essas foram, ao todo, 15 perguntinhas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui embaixo que a gente pode gravar a parte 2. Eu acho que já tem vídeo nosso, né, respondendo ou não. Acho que tem, eu vou deixar aqui embaixo, linkado, um playlist que é só de vídeos, assim. Vídeos de brincadeira, vídeos de nós dois juntos. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho mais perto da gente, conhecer um pouquinho mais também sobre mim, sobre a minha família, meu irmão. E é isso. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like. Big beijão. Vem carinho, dá tchau. Tchau. Tchau, galerinha. Fui. Tchau, galerinha. Fui. Obrigado.